Olá, galera! Olá, galera! Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma sacola de tecido cru, a pedido do meu neto, para ele colocar os materiais de educação física dele. Olha só! Vai ser esse aqui, ó! Eu fiz rápido porque eu tenho esse material, eu coloquei esse cordão. O passo a passo está descrito abaixo do vídeo e os materiais também. Olha só! Coloquei papel aqui, eu fiz para forrar, ó, para não borrar. Eu vou usar, utilizar pequenas canetas da Fabio Castelo. Vamos passo a passo. Ele me pediu um pequeno desenho. Ele pediu coqueiro, gaivota, sol e uma pequena nuvem, um pouco de água. Então, vamos passo a passo. Então, vou ver se eu consigo desenhar o fundo. Vou pegar essa canetinha aqui, aqui. Então, vamos passo a passo, ó. É o troncozinho dele. Então, aqui vai ser, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer as folhagens dele, ó. Tá vendo? Ó, o outro. E aqui, você acrescenta o quê? Você acrescenta, você vai acrescentar o quê? O coqueiro, ó. Você pinta ele de marrom, acrescenta o outro, ó. Um filhote de coqueiro. Vamos pintá-lo. Você usa o amarelo. Você usa pequenas canetinhas e vai pintando. Não precisa ser uma pintura bem profunda, não. Então, você vai... Você vai fazer isso aqui, ó. Tem várias maneiras pra você pintar a sua folhagem, ó. Também me ajuda muito a fazer a sua pintura. Ó. Essa pequena falha é pra dar... Elegância. E agora... Você vai passar um mais escuro. Deixa eu ver mais escuro. Aqui, ó. Você vai escurecer também um pouquinho aqui a lado. Agora, você que eu vou fazer as gaivotas. Vou utilizar... Olha, as gaivotasinhas, você faz assim, ó. Vou procurar mais... Esse aqui tá claro. As gaivotasinhas. Então, você coloca as gaivotas também aqui em frente, aqui em cima, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o sol. Ele pediu também sol. E nuvem. Então, a nuvem. Eu vou fazer uma nuvem. Como é muito fácil de fazer, ó. Então, você vai... Ó. Você vai criar... Essas curvasinhas aqui, ó. Tem que pra vocês verem, ó. Essa curva vem assim. Vem com a mão. Sobe. Dá uma subidinha assim, ó. Tem que pra vocês verem aqui, ó. Tem que pra vocês verem aqui, ó. Porque aqui vai ser o quê? Vai ser o sol. Então, eu vou pintar ele de vermelho. Então, o que que eu vou fazer? Você passa uma bola aqui representando o sol, ó. Não precisa ser uma pintura totalmente forte nem bem pintadinho, não. Basta você se caprichar um pouquinho. Ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o azul. A folhagem dela. Aqui significa chuva. Eu vou preencher ele tudo, não. Vai tomar muito tempo. Eu vou fazer aqui. Ele pediu pouca cor. Ele pediu que eu fizesse o rio. Fazer pequeno trasejado aqui, ó. Como se fosse gramado, ó. Água. Ele pediu... Deixa eu ver o marrom. Marrom, marrom, marrom. Ó. Formato de chão, ó. Então, é isso aí, meninas. Ele pediu pouca cor. Ele não pediu muito desenho. Então, eu tô fazendo essa simplicidade. Ele não gosta de muito exagero na pintura dele. Ele não gosta de nada exagerado. É muito simples. Aqui ele pediu água. Então, eu vou fazer. Chega. É isso aí. Muito simples. Não vou me aprofundar muito porque ele não gosta. Porque, na verdade, ele não queria desenho nenhum. Ele fez o de aquele. Coloquei já um... Uma ideia. Pra ele colocar um... Um... Qualquer desenho. Ele disse, não vou. Gosto de coisas sempre. Mas, faça um coqueiro. Faça um sol. Faça umas gaiotas e uma nuvem. Eu mesma. Feito isso aí. Cadê o azul? Cadê o azul? Cadê o azul? O azul? Sumiu. Se vocês curtirem, se vocês gostarem, dê um oi. Aqui. Pronto. É isso aí. Coisa simples e básica. Vou colocar... Meu nome. Não tá esquecendo. Isso aqui. Vou querer o marrom. O verde, aliás. Olha aqui, meninas. A bolsa estiquésima do meu neto. Se você gostou, você curta esse vídeo. Olha como ela é linda. Coloquei esse... Essas alças já vem prontas. Coloquei esse botãozinho. Ó. Vendo? A bolsa dele. Tem charme. Achei linda essa cola de giz de cabelo, ó. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.